São José de Nazaré Por companhia Maria, como serviço Jesus Por entre as noites e os dias, no claro e escuro da cruz Por entre as noites e os dias, no claro e escuro da cruz São José de Nazaré São José de Nazaré Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Ao lado do esperado, sabes ainda esperar Teu banco de carpeinteiro, feito salário e altar Teu banco de carpeinteiro, feito salário e altar São José de Nazaré São José de Nazaré Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Pedro, José e Maria Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Quebra galhos no silêncio, quebra dias na fé Quebra galhos no silêncio E quebra o impossível na fé E viva São José E viva São José